Vereadores, senhoras vereadoras, venha esse microfone aqui nesse pela ordem para registrar no plenário desta casa uma data muito importante não só para uma comunidade escolar em específico, mas para toda a educação carioca. A Escola Municipal Gonçalves Dias está comemorando o seu Sesc Centenário. 150 anos servindo as crianças da cidade do Rio de Janeiro. Ela é uma, Siri, uma das escolas do Imperador, construídas ainda no reinado de Dom Pedro II com o objetivo de servir a cidade do Rio de Janeiro. Ela não é a escola em funcionamento mais antiga na cidade, mas é a escola municipal mais antiga da cidade. Essa é uma data importante, uma data que nos lembra que a luta pela educação pública é uma luta que vem de longo tempo na nossa sociedade. Eu sei que a Escola Municipal Gonçalves Dias está agora celebrando este aniversário com toda a sua comunidade. Eu queria muito estar lá, mas estou aqui na sessão cumprindo o meu papel. Quero deixar registrado aqui também um pedido que fiz tanto à Prefeitura quanto à Câmara de Vereadores que, em homenagem à Escola Municipal Gonçalves Dias, pudéssemos restaurar o piano que lá se encontra. É um piano que possa ter sido tocado, inclusive, por Chiquinha Gonzaga. Um piano histórico que está lá e também o relógio da fachada da Escola Municipal Gonçalves Dias. Mas, claro, tenho cobrado do secretário de Educação que também faça aquilo que é fundamental para o funcionamento da escola, que é a construção de um refeitório para que a escola possa atender melhor os seus estudantes, as suas crianças, jovens e adultos que lá estão. Um viva a Escola Municipal Gonçalves Dias. Um viva a Educação Carioca. Muito obrigado, Sr. Presidente.